Em 2050 Posso ser uma avó coruja Cuidando do futuro dos meus netos Procurando o melhor modo de instruir Em 2050 Vou poder compartilhar experiências Ensinar com carinho e paciência Que seu sonho você pode construir E então, olha aqui a minha história Optei por trabalhar com segurança Decidi não sofrer acidentes Minha melhor escolha com certeza Com certeza, com certeza Olha aqui a minha história Optei por trabalhar com segurança Decidi não sofrer acidentes É um orgulho te dizer isso agora O meu legado é uma carreira de vitória Em 2050 Vou poder compartilhar experiências Ensinar com carinho e paciência Que seu sonho você pode construir Olha aqui a minha história Optei por trabalhar com segurança Decidi não sofrer acidentes Decidi não sofrer acidentes Decidi não sofrer acidentes Minha melhor escolha Minha melhor escolha com certeza Com certeza, com certeza Olha aqui a minha história Vitória Optei por trabalhar com segurança Optei por trabalhar com segurança Decidi não sofrer acidentes É um orgulho te dizer isso agora O meu legado é uma carreira de vitória Olha aqui a minha história Olha aqui a minha história Optei por trabalhar com segurança Decidi não sofrer acidentes Decidi não sofrer acidentes É um orgulho te dizer isso agora Um legado é uma carreira de vitória De vitória Crie sua história Em 2050